Cara, eu tenho uma última pergunta aí. Dá ali. Que a gente não falou, cara. Mas o que tu acha do NoFap ali? Eu vi que tinha alguns vídeos no teu canal ali falando sobre isso. E por que tu acha que isso é um fator motivador? Ou que isso pode ser bom? Esse é um assunto polêmico, hein? Vamos falar, vamos falar. Interessante. Isso virou uma modinha. E aí virou uma galerinha que... Meu Deus, só falta comprar camiseta disso. É NoFap! É 30 dias, hard mode! O setembro, né? NoFap setembro. Aí cagaram a parada, tá ligado? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos entender a... Por que que isso é importante? Existem homens que são extremamente viciados nisso. Sacou? Um dos maiores... A gente tava falando de vício, né? Existe vício em tudo. Existe vício em masturbação. Vício em pornografia. E aí tem vários malefícios disso daí, né? Um deles, ejaculação precoce. Porque geralmente o cara que se masturba, ele não fica uma hora se masturbando. Ele já quer ir pros finalmente. Ele vai ali... Pronto. O cara programou a mente dele pra ejacular rápido. Tá ligado? Só pra ter o orgasmo. É, no final das contas o cara quer o prazerzinho ali. Ele não consegue curtir o processo inteiro até lá. Exatamente. Ele tá ali e ele se treina pra isso. Outro problema é que ele começa a criar uma fantasia na cabeça dele de que o sexo é como na pornografia. Daí, ele... Ele... Sei lá, vê só a atriz pornô maravilhosa, aquela coisa toda, aquele sexo maluco e tal. E aí quando ele vai se relacionar com uma pessoa normal, um sexo normal, ele não vê tanta graça. Muitas vezes o cara brocha até. Sacou? Tá. Mas agora vamos falar do problema energético. Dizer assim... A energia... Existe uma energia dentro de nós. Tudo é energia. Se a gente pegar aqui, colocar um microscópio, você vai ver prótons, eleva, vê o átomo, etc e tal. Se continuar, no final das contas você vai entender que é energia. Certo? A nossa maior fonte de energia é a sexual. A energia sexual é a energia que criou o universo. A energia sexual é a energia que criou tudo. É a energia que faz a perpetuação da espécie. Não é à toa que dá muito prazer. A natureza é muito sábia. A natureza pegou e nos deu em forma de prazer tudo aquilo que garante a nossa sobrevivência. Por exemplo, é gostoso comer? Garante a nossa sobrevivência. É gostoso beber água? Garante a nossa sobrevivência. É gostoso dormir? Demais. Porque garante a nossa sobrevivência. Mas o que é mais gostoso? Fazer sexo. É muito prazeroso, tá ligado? É porque isso faz perpetuar a espécie. Ou seja, é uma fonte de energia, mano, bizarra. E aí o cara que é punheteiro, ele desperdiça essa energia pra caramba, velho. Todo dia. Só ali, ah, ah, viciado em pornografia. E aí o que acontece? Tem uma passagem do livro Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill, muito interessante, que ele fala que os homens, geralmente eles vão ter sucesso mais velhos, tipo 40, 45, 50 anos. Sucesso mesmo financeiro nos negócios, na vida. Porque quando ele é muito jovem, ele desperdiça muita energia sexual, que é energia vital, procurando bobagem. Por que você acha que o cara, quanto mais novo ele é, mais baladeiro ele é? Você acha que ele vai pra balada pra fazer o quê, irmão? No final das contas, ele vai... Ele quer alguma coisa ali, tá ligado? Porque então o cara, quando ele é muito novo, ele desperdiça muita energia sexual, ou se masturbando, ou atrás de pornografia, ou procurando mulherada em aplicativo, ou balada. E aí, qual é o tempo que sobra pra ele focar numa coisa que vai fazer ele crescer? Ah, Damo, então quer dizer que é errado? Ah, e tem mais um problema. Então esse é o primeiro problema, vários desses problemas, então um deles é que você gasta muita energia vital, que você poderia canalizar pra uma coisa maior na tua vida. O segundo problema é que você... Putz, qual que é o segundo problema? Eu não tinha um muito importante aqui. Ah, que você se torna um cara que não conquista muitas pessoas. Por quê, irmão? Tem uma... Eu sei que é uma frase meio... Não é muito bonitinha de ser dita, mas assim... É... O bicho que tá com a barriga cheia não sai pra caçar. É esse o lance, irmão. Vocês vão concordar comigo, que às vezes você tá assim... Mano, a energia sexual faz você pegar um avião daqui pro Ceará se você tá com a namoradinha lá. Aí você tá ligado que é assim que funciona. Você vai até pra Tailândia, irmão. Você tá aqui, você tá apaixonado pela menina, você tá... É energia sexual que tá te fazendo fazer isso, tá ligado? Então você move montanhas. Mas tem gente que construiu impérios por causa disso, entendeu? E aí o cara, todo dia... Pá, 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 pá. Depois ele não sabe por que que ele não tá conquistando ninguém, não tá pegando ninguém, não tá tendo relações sexuais de verdade. Porque ele tá de barriga cheia o tempo todo. Você sabe que alivia. Na hora que você tá... Você se masturba, aliviou. Você já não quer mais ir pra balada não agora, você não precisa mais ficar no... Você não precisa ficar nessa correria que você já se aliviou. E aí, essa energia, ela poderia ser canalizada pra você construir coisas maiores na sua vida. Tá ligado? Você pega essa energia sexual que você tem, que é energia vital, e foca ela no teu business. Você vai ver, velho. Você explode. Ah, Dami, então quer dizer que não pode fazer sexo? Quer dizer que não pode se masturbar? Tudo com moderação tá tranquilo, tá ligado? Tudo com moderação tá tranquilo. O problema é se você é um viciado desfocado nisso. E essa é a realidade de muitos homens, cara. Com cara que eu conheço de 40 anos de idade, 45 anos de idade, que não saiu do lugar, que o cara só pensa em mulherada 24 horas, velho. Tá o tempo todo tentando pegar a gente... Pegar, pegar, pegar. Tinder, dá. Só pensa nisso. Quem que ele vai pegar? Quem que ele vai pegar? Só pensa nisso. Aí você vê o cara que não fez nada da vida, bro. Você fala, energia sexual sendo desperdiçada ali, ó. Só tá focado nisso. Porque é um negócio viciante, prazeroso. Então, eu acho que se o cara... Tem uma frase que eu acho interessante, que diz... Eu não sei quem disse, mas uma vez um amigo me falou, que é o seguinte. Os seres humanos são péssimos com doses. Tá ligado? E o que diferencia o veneno do antídoto, ou do remédio, é a dose. Então, se o cara falar assim, porra, beber faz mal? Se você é um cachaceiro e bebe todo dia um uísque no programa, vai te fazer mal. Mas se você toma um vinhozinho com uma gata de vez em quando pra abrir o campo e quebrar o gelo, não. Masturbação faz mal? Se você tem controle sobre isso, se você sabe fazer isso de forma consciente, acredito que não. Até ajuda. Até ajuda. Pô, fazer sexo é ruim? Não, é muito saudável. Principalmente se você faz com uma pessoa que você gosta, que você se relaciona bem. Porque existe uma troca de fluido ali, uma troca emocional forte ali. Cara, se você faz com todo mundo, você vai afetar muito o teu psicológico, o teu emocional, que você nem faz ideia, entendeu? Então, tudo com consciência. Tu tava falando ali do... Do cara que tá sempre pensando nisso, né? Eu acho que é legal pensar também que tipo, às vezes se o cara deixa de pensar nisso, elas ou eles, enfim, começa a vir meio que sem ele perceber, né? E daí é até mais prazeroso, tipo, quando a parada meio que vem até você do que você tá sempre correndo atrás, tá ligado? É, cara, eu acredito que também quando você é um cara que você retém um pouco isso, você não se masturba todo dia. Então, você não ejacula todo dia. Você... Isso foi a nível inconsciente, tá? Você transmite uma atração maior. A fêmea... Tem até que pisar em ovos pra falar isso, mas... Talvez até hormônio é o homem. É, hormônio, hormônio, feromônio, tá ligado? Você vai... Percebe, mano. É porque tipo assim, se for pensar a nível instintivo, se tu tá ejaculando toda hora, o teu corpo tá entendendo que tu tá mandando esperma pra tudo que é lado e tu tá reproduzindo. Exatamente. Se tu segura pra ti, o teu corpo vai meio que entender que, porra, eu preciso achar alguém pra liberar essa... E ele vai te impelir a isso. Ele vai te fazer fazer isso, irmão. É só... Tipo, quando eu era solteiro, porra, nunca o cara... Uns dois, três dias antes de eu ir pra uma festa que eu sabia que ia ter que chegar em gente, eu nunca me masturbava, pô. Porque o cara chega igual um leão, velho. É, você vai ser impelido a isso. O cara chega... E esse leão que você falou, ele pode ser colocado no trabalho também. Tipo assim, imagina que você tem que fazer uma venda ou fechar um negócio. Experimenta não ejacular, irmão. Você vai chegar ali e vai detonar na reunião, na venda. A gente chama de pitch de venda, né? O teu pitch vai... Vai entrar assim com uma confiança, irmão. Como uma sagrada... O que você fez com o meu, cara? Ih, mano. Corta isso aqui, ó. Coloca no... Coloca no Reels. Não, mas entendi, entendi. A pergunta faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Eu concordo. Tem uma quantidade, sei lá, uma... Autoconhecimento, mano. É o cara se observar e... Eu não sou especialista nisso, né, mano? Em masturbação. Mas... É o cara se observar, tá ligado? Eu vou te falar como que eu prefiro. Eu prefiro não desperdiçar dessa forma. Eu prefiro me relacionar com alguém interessante e guardar. Até o máximo até chegar e... Mas tem momentos que não rola. Eu falo, ok, vamos lá, de forma consciente, tá ligado? É a mesma coisa se um cara falar assim, porra, mano, é... Tô fora de forma e... O quanto é certo comer bolo de chocolate? Vai se observando, irmão. Tá ligado? Às vezes é bom você ficar um mês sem comer, mas às vezes é bom você comer um pedacinho, tá? Tô consciente. Não o bolo que tá me controlando. Hoje eu vou comer bolo porque eu escolhi comer bolo de chocolate, então eu que... Eu, de forma consciente, eu vou lá na Starbucks e vou comprar um bolo de chocolate. Pum, comer um bolo de chocolate. Eu o que eu fiz... Eu cortei a pornografia, velho, esse ano aí, depois de... Dos convidados virem aí e falarem, assim, tipo, se eu vou me masturbar, eu não... Eu prefiro deixar a minha mente viajar do que... O alto toque. O alto não é consciente. O padrinho falado. E até porque, cara, o... Pornografia é uma... É um mercado bem pesado, né? É um... É, e tem toda essa questão aí que tu falou. É, e tem toda uma questão também de... Distância da realidade. É um mercado pesado pra quem trabalha lá. Tipo, mano, é muita gente que se mata e, enfim, a gente tá alimentando. Quando você consome, você tá alimentando esse mercado, né? Sim, super misógino, tá ligado? Tipo, põe a mulher no lixo. Exatamente, exatamente. E também... Você... É uma energia pesada pra você, cara. Tá ligado? Você se suja de forma frequencial sua consciência ali, você tá no... Enfim, não tô dizendo que é ah, pecado. Ah, meu Deus, eu sou pecador no julgamento. Todo mundo é. Todo mundo é. Igual o lance que você falou da inveja, do julgamento, tudo isso. Mas aí você vai se melhorando, entendeu? Você vai se observando. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve. Enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente. Daqui a pouco a gente tá com um milhão e tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein? Tchau, tchau.